Fala rapaziada, nesse vídeo eu trouxe 10 animes de magia onde o protagonista overpover, bora pro vídeo. O primeiro da lista é Saikyo Omeoji no Isekai Tenseiki. A história acompanha Aruyoshi, um poderoso Omeoji, exorcista, que foi traído pelo seu amigo. Em um último desejo antes de morrer, Aruyoshi pede para ser feliz na sua próxima vida e usa um feitiço de reencarnação. Inesperadamente, o feitiço funciona, mas acaba levando Aruyoshi para outro mundo, onde nasce em uma família de magos, mas sem qualquer poder mágico. Agora apenas com suas habilidades de Omeoji, Aruyoshi tenta levar uma vida calma e pacifica ao lado das criaturas espirituais que o servem. O próximo é Mononogatari. Quando os espíritos passam para o mundo humano, eles podem possuir objetos velhos e ganhar uma forma física, um Tsukumogami. Tsukumogami podem ser gentis, violentos ou algo entre os dois, então a clã Sanonomi ajuda tranquilamente a enviá-los de volta para o mundo espiritual para evitar a destruição. Konato Yomo é membro da clã, mas é menos pacífico, já que ele guarda uma mágoa de quando um Tsukumogami roubou algo importante. Temendo que a raiva impetuosa de Yomo ao lidar com esses espíritos leve a catástrofes sobrenaturais, o avô de Yomo manda viver em Kyoto com Nagatsuki Bota, uma jovem incomum que na verdade vive com Tsukumogami como se fossem da família. O próximo é Raikard. Depois de descobrir que seu orfanato estava prestes a fechar devido a problemas financeiros, Finn, que vivia livremente nas ruas, partiu para um cassino com o objetivo de fazer fortuna. No entanto, nada poderia ter preparado Finn para o pesadelo que o esperava. Uma vez lá, Finn encontrou uma perseguição de carro e um tiroteio sangrento causado pelo cartão de sorte de um homem. Finn acabará descobrindo do que se tratava o tiroteio. A Ordem Mundial pode ser controlada por um conjunto de 52 cartas x-play com o poder de conceder diferentes poderes e habilidades sobre-humanas àqueles que as possuem. O próximo é Asno Kyoju. As grandes feras criaram a terra, mas os humanos a roubaram. Irritadas, as feras começaram a comer humanos, que por sua vez invocaram os deuses para lutar contra as feras. Na Era da Espada, dos heróis e da mitologia, bestas gigantes são caçadas por humanos para fins lucrativos. Jiro, que ganha a vida caçando feras, encontra Kumi, que está sendo perseguida por alguém, e nesse momento decide salvá-la. À medida que se espalham rumores sobre a humanidade e um experimento misterioso, eles procuram descobrir os segredos do mundo. O próximo é Demorose Mononokia. Exorcismo é a arte de enviar de volta para o submundo yokais que foram parar no mundo dos vivos, de uma forma ou de outra. Um dia, Anaya Shia, um estudante colegial que é assombrado por um yokai, recebe o contato de um exorcista conhecido como Mononokia, e decide ir consultar com ele. Ele acaba conhecendo Arutsuki Abeno, um exorcista jovem e ranzinza, e de alguma maneira começa a trabalhar para ele. E assim, começam a história da dupla de exorcista, a Shia e a Abeno, e dos yokai que eles encontram em suas aventuras. O próximo é Battle Game em 5 Seconds. Sem uma aparente explicação, pessoas de todo o mundo começam a receber habilidades especiais depois de serem estranhamente raptadas. Em seguida, essas mesmas pessoas são colocadas em confrontos em uma espécie de experimento distorcido, onde ninguém sabe o que acontecem com aqueles que falharem. A história segue Akira Shiroya Naji, um garoto apaixonado por jogos que é colocado em batalha contra Mion, uma misteriosa garota que ele nunca viu antes. O próximo é Nokemonotashi no Yoru. Visteria é uma menina órfã que vive em um canto do Império Britânico no final do século XIX. Sua vida é desolada e sombria, até que ela encontra Marbas, um ser imortal poderoso, mas igualmente solitário, com aparência peluda, perseguido por caçadores. Juntos, Visteria e Marbas percorrem o Império, povoado por humanos e bestas semelhantes a humanos, em busca de um lugar onde possam viver juntos em paz. O próximo é Blackson Monir. Para se preparar para a reencarnação em outro mundo, Kelvin desiste de memórias selecionadas de sua vida anterior em troca de habilidades poderosas, pontos de habilidade adicionais e um título de invocador de classe S. Como bônus, a deusa que facilita seu renascimento, Melfina, oferece a ele a escolha de qualquer companhia para lhe dar uma vantagem inicial em seu papel de invocador. Kelvin, que se apaixonou perdidamente por Melfina à primeira vista, prontamente escolhe a divindade, confiante de que seus sentimentos apaixonados por ela ressurgirão mesmo sem todas as suas memórias. Kelvin embarca em sua emocionante nova jornada com Melfina como guia. O próximo é Marroca Cocô no Retouzei. Os estudantes com elevado talento em magia, chamados Jim Bloom, vão para o curso 1, onde contam com maiores regalias e têm direito a instrutores privados. Já os estudantes com baixa classificação nos testes de aptidão em magia, pejorativamente chamados de IGVED, vão para o curso 2, onde não têm professores para acompanhar seus estudos e contam com alguns direitos a menos que os do curso 1. Apesar de proibido pelas normas da escola, existe um grande antagonismo e discriminação dos alunos do curso 1 em relação aos do curso 2. Um abalo no conceito de valores dos estudantes começa a ocorrer com a chegada de Tatsuya Shiba, um novo estudante do curso 2, que apesar de hostilizado e menosprezado por muitos alunos do curso 1, demonstra ser um verdadeiro gênio com grandes habilidades e poderes, os quais passam totalmente despercebidos nos testes padrões de aptidão. O próximo é Mushoku Tensei. Morto ao salvar um estranho de uma colisão de trânsito, um nerd de 34 anos reencarnou em um mundo mágico como Rudeus Greira, um bebê recém-nascido. Com conhecimento, experiência e arrependimentos de sua vida anterior retidos, Rudeus jura levar uma vida plena e não repetir seus erros do passado. Agora dotado de uma tremenda quantidade de poder mágico, bem como a mente de um adulto, Rudeus é visto como um gênio em formação por seus novos pais. Logo, ele se encontra estudando com poderosos guerreiros, como seu pai Espadachim e um mago chamado Roxime Gurdia. Tudo para aprimorar seus aparentes talentos. Mas, apesar de seu exterior inocente, Rudeus ainda é um otaku pervertido, que usa sua riqueza de conhecimento para fazer movimentos em mulheres que ele nunca poderia fazer em sua vida anterior. Mano esse foi o vídeo e eu espero que você tenha achado pelo menos um anime para assistir se não achou dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que você provavelmente vai encontrar valeu.